Quando eu recebi o convite para falar de um tema tão intrigante, tão conspirador, tão subversivo quanto Em Busca dos Porquês, eu pensei, bom, mas que porquê? Afinal, a minha formação em filosofia faz com que a ideia dos porquês se abra um leque extraordinário. Quem se aventura a entender um pouquinho da língua portuguesa se depara com essa grande dificuldade de entender o uso dos porquês. Tem porquê junto, com acento, sem, porquê separado, porquê no início de uma frase é de um jeito, porquê no final é de outro. É um monte de coisas para tu gravar e saber o sentido de cada porquê e a ideia de cada um deles. Este porquê específico do nosso encontro, junto e com acento, é que é o porquê safado, subversivo. Mas por quê? Porque ele é um substantivo, ele pergunta pela essência das coisas. Ele pergunta profundamente pela identidade de tudo, de tudo que está aí. E daí eu começo com esse tudo, falando um pouquinho lá do final do século XIX, quando as ciências, sobretudo com a segunda revolução industrial, as ciências se desenvolvem tremendamente. Grandes tecnologias surgem. O uso, a manipulação do petróleo com a química orgânica, principalmente, e outras novas fontes de energia, novos produtos. De repente, a humanidade se descobriu Deus. Nossa, eu posso transformar tanta coisa. Posso fazer tudo. E aos poucos as ciências foram se especializando, as pessoas foram se especializando, os conhecimentos foram se aprofundando em cada área. E à medida que se aprofundavam, se distanciavam. E foram, aos poucos, fragmentando o próprio ser humano. O que gerou uma disputa enorme entre estes novos conhecimentos, porque cada um queria conhecer e saber e explicar melhor tudo. À medida que cada um, na verdade, se isolava mais de tudo. Isso foi bom em vários aspectos. Porque, graças à especialização, se conseguiu entender o mundo de uma forma extraordinária. E a gente não olha isso só como um elemento negativo. Pelo contrário, foi extremamente positivo. Só que não resolveu o problema da humanidade. Não resolveu, pelo menos, o problema de toda a humanidade. Que é a ideia essencial, que é aquela ambição mais legítima de cada um de nós. Que é simplesmente sermos felizes. Nos trouxe coisas, nos trouxe objetos, nos trouxe uma infinidade de bens. Conseguiu contribuir muito para diminuir a fome no mundo, aumentando a produção de alimentos. A medicina teve um avanço fantástico. Mas ainda, essas áreas todas não conseguiram se entender, não conseguiram se unir, não conseguiram se dar as mãos para resolver o grande problema da felicidade. E daí, um grande pensador deste período, no final do século XIX, fazendo uma crítica a todo esse processo chamado Edmundo Russell, o filósofo da fenomenologia, ele diz que as ciências medem as coisas sem conhecer o que estão medindo. Ou seja, sem conhecer a profunda essência das próprias coisas. E eu, como educador aqui, eu entendo as próprias coisas num processo educativo. Sobretudo num processo que vai de quando a criança chega para conviver, sai do seio familiar, da primeira instituição, ali, pai e mãe, irmãos, aquele ambiente seguro, quando ela sai dali e é lançada na escola. Até o momento que ela sai de lá. O que que importa aqui? Importa a travessia. Não importa muito da onde a criança está vindo, até porque as realidades de onde ela vem são das mais variadas. Para onde ela vai, também é um universo gigantesco, como muito bem recentemente colocado aqui, um milhão de possibilidades. Mas, de repente, há um momento em que toda essa diversidade se encontra. Em que toda essa diversidade vai conviver. E esse lugar é a escola. E a escola não é o ponto de partida e nem o ponto de chegada. A escola é a travessia. E aqui, para exemplificar, eu uso muito o caminho de Santiago de Compostela. As pessoas não falam de onde partiram para caminhar. Para fazer o caminho de Santiago. As pessoas também não falam aonde elas pararam. Elas falam o que viveram enquanto caminharam. Elas falam da travessia. E a escola é a travessia. Como disse Guimarães Rosa, através de um dos seus personagens, João, que a coisa não está nem na partida nem na chegada. Mas, justamente, nesse período de caminhada. A partida, como já disse, o seio familiar, a chegada, o tão almejado diploma. E a escola. E esta travessia. Pois, todos aqueles valores que vão dizer o que tu vai fazer com a tua profissão. A serviço de que tu vai colocar a tua profissão? Para encher o teu bolso? Para te dar status? Prestígio? Ou tu vai colocar a tua profissão como muito bem antes foi colocada aqui por vários dos meus amigos que palestraram? Ou a serviço de uma causa maior? O que se impõe hoje para tu realmente ser feliz? Tudo isso se constrói numa fase extraordinária da nossa existência. Que é a nossa vida escolar. Que é justamente onde está o problema. Concordo? Intera. A escola é o problema. E a escola precisa assumir-se como sendo o problema. O primeiro passo é assumir-se para depois tentar, de uma forma honesta, resolver isso. É impressionante como as famílias escolhem a escola levando em conta a que prepara melhor para o vestibular. E para mim o vestibular é esta imagem aí. Mesmo tu lá afogando, no teu último instante tu está lá contemplando quem está conseguindo ou o espetáculo de quem está passando. Porque assim, o vestibular é que nem o Titanic. O Titanic tinha lá várias classes sociais, várias pessoas, gente de todos os tipos, de todas as crenças. E, assim como o vestibular, o Titanic não tinha bote de salva-vidas para todo mundo. Não é todo mundo que vai conseguir, como no Titanic não foi. Todo mundo que conseguiu. E eu não vou nem precisar dizer quem foi que conseguiu no Titanic. Vestibular é igual. Porque a diferença de quem vem de uma estrutura de escola particular, e eu trabalho em ambas, com quem vem de uma escola pública, é gigantesca. É gigantesca a diferença. Por mais que, de uma forma muito honesta, todo mundo envolvido nesses processos, tentem dar o seu melhor. E dão o seu melhor. Mas é que o problema está muito, muito lá atrás. E o processo de transformação é extremamente lento. E as pessoas realmente precisam ser mais honestas, profundamente honestas, para poder realmente transformar esta diferença. Esta diferença tão grande entre uma realidade e outra. Mas vale uma selfie, né? Tendo ao fundo, mesmo que tu morra no instante seguinte. E aqui há de se melhorar, o que também falaram aqui de uma forma incrível, que eu me identifiquei muito, é nessa fase, então, de travessia. No que tu vai dar enfoque? Esses dias, falando numa turma de alunos meus, eles criticando a corrupção neste país, afinal, quem não está acompanhando aí uma série de coisas que mostram a corrupção, o desvio do nosso dinheiro e tal, a gente se pergunta, bom, são adultos, todo mundo é adulto, né, lá. Os bandidos são adultos, estupradores são adultos, mas eles nasceram de uma abóbora, de um repolho, já adultos? Eles nunca foram crianças? Nunca foram adolescentes? Jovens? Nunca foram? E o que aconteceu? Que ninguém nessa fase da vida, que conviveu com eles, esteve com eles, conseguiu dar a eles um novo destino, um novo ponto de chegada. Podem ter passado por nós. Passaram, talvez, com certeza, cada vez mais, pelos professores. E o que eles fizeram? Então, há de se assumir um papel fundamental, professores e também a família, nesta fase extraordinária da vida que atravessia. De olhar no olho das crianças, sentar do lado deles, abraçá-los sim, dizer o quanto eles são importantes, ouvir o espaço onde eles vivem, conhecer a realidade, conhecer a família, saber quem são, chamar-los pelo nome, perceber, num dia que tu chega e os encontra na aula, que aquele dia eles não estão legais. Que alguma coisa ontem à noite pode ter acontecido, em casa, né? Como é que eu vou lidar com isso? Ah, mas eu tenho lá um livro, uma apostila, um conteúdo programático para vencer, eu só tenho 45, 50 minutos de aula, como fica. Dane-se. A pessoa é a mais importante. O que ela vai levar de valores nessa travessia é o mais importante. É extremamente mais importante nesta fase da vida. A segurança que tu dá a ela, como adulto e educador que está junto dela, no afeto, no olhar amigo, para ela ter certeza que a pessoa que quer o bem dela, está com ela, do que aquele conteúdo que te cobram, que tu dê a eles. E é nessa fase que a criança forma a autoestima. Essa autoestima, ela vai ser fruto da estima que nós tivermos por ela. Do carinho e da confiança que nós passarmos para ela. E daí ela vai se olhar, ai, eu sou um leão. E até para não nos decepcionar, ela vai dar o melhor dela. E vai desenvolver tudo o que ela puder desenvolver. Porque se ela errar, e ela vai errar, porque todo mundo erra, ela vai errar, mas ela vai nos ter do lado dela e dizer, tenta de novo, faz de novo, corre atrás de novo, tu vai conseguir. Vai chegar onde não interessa a chegada, a escola é travessia. Faz o que tu quiser fazer. Faz aquilo no qual tu for melhor. Te desenvolve o teu melhor. E eu, como profissional, eu vou saber avaliar se tu deu o teu melhor. Não se tu sabe especificamente o meu conteúdo. Até porque, muito bem colocado antes aqui, tu abre a internet, hoje tu tem todos os conteúdos. E de uma forma muito melhor que um professor, às vezes, lá na sala de aula, consegue. Em 50 minutos. Tu tem um vídeo, tu tem um milhão de vídeos sobre o mesmo conteúdo. Não precisa do professor para tê-lo. Nesta fase especial da vida, tu precisa de estima, de segurança, que ninguém pode às tuas iniciativas, aos teus dons, às tuas habilidades. É disso que tu precisa. E de canalizar isso para o bem, para o bom, para o coletivo, para o outro. E isso é descobrir-se. Contribuir para o aluno se descobrir. Para a criança se descobrir. Não para o aluno se descobrir. Não olhar como aluno. Mas para aquele ser humano, ainda pequeno, ainda tão jovem, aquele ser humano que ainda é uma argila na mão do oleiro, que pode vir a ser tudo. Para esta criança, para esse ser humano, se desenvolver plenamente. ensiná-lo a se descobrir. E ensiná-lo a se descobrir não significa que tu vai dizer a ele quem ele é, quais as habilidades, qual a vocação dele. Descobrir-se é dar todo o suporte, todas as condições das quais ele precise para ele desenvolver o que ele é. Indiferente do que tu quer ou do que tu sonha dele. E, principalmente, e é mais difícil, principalmente, não o que os pais querem dele. Porque é impressionante quando a gente atende os pais, e eu atendo muitos, a gente ouve dos pais o que eles querem dos seus filhos. E a distância é tão grande em relação ao que os filhos querem deles mesmos. É impressionante essa distância. Muitos pais projetam nos filhos aquilo que não conseguiram ser e fazer. E querem que o filho faça. Só que o filho quer outra coisa. Ele quer ser feliz. Ele quer realizar o sonho dele, não do pai e da mãe dele. Eu conheci uma menina que ela fez no segundo ano do ensino médio vestibular para medicina, passou na URGS. Só que ela não queria, ela queria fazer sociologia. O pai quase expulsou ela de casa. Ela tirou o primeiro lugar na URGS em sociologia naquele ano. Hoje é doutora em sociologia. Ela quis fazer sociologia. Em um certo momento ela teve que morar com a tia. O pai queria que ela fizesse medicina. O pai era médico? Não. Era um frustrado que nunca conseguiu passar no vestibular de medicina e queria que a filha realizasse o sonho dele. Sacanagem. Coitadinha da guria. Então é muito isso. Então nós só seremos aperfeiçoadores das coisas, melhoradores de qualquer coisa, se antes a gente se assumir como seres aperfeiçoáveis. a gente se assumir como um constante vir a ser, um morrer e renascer constantemente. Como muito bem foi falado aqui antes. A gente precisa se assumir assim. Porque somos assim. E é isso que nos abre um leque gigantesco de possibilidades. Que é angustiante. Porque tu não tem a segurança de onde vai chegar. mas não tem o que pague esta liberdade. De tu poder chegar a muitos lugares. E aqui tem um ingrediente que eu tenho convicção que é fundamental. Além da questão do afeto, da autoestima, da segurança, eu tenho convicção que para a autêntica, verdadeira, profunda e sólida felicidade, nós precisamos ter uma espiritualidade. E espiritualidade não significa uma religião. Mas significa uma profunda consciência do outro. Da existência do outro e do outro como a única possibilidade para a minha mesma felicidade. Tu precisa ver o outro como o teu não eu. E ao mesmo tempo como o complemento desse teu eu. esse eu que só será pleno, profundamente pleno, realizado, se é que isso seja possível, mas em conexão com este outro. Isto para mim é espiritualidade. E a percepção do outro e tu como um mesmo dentro de um lugar, de um espaço e de um tempo. Isso é espiritualidade. A conexão destas coisas. A conexão de tudo isto. E daí há necessidade da aceitação da presença de uma ideia ou uma realidade, uma realidade infinita em nós e no outro. Essa realidade que nos amarra, que nos ata. E aí a gente encontra mais ou menos a resposta do porquê de nós. Como diz Rubem Alves, a vida acontece sempre no presente. Não é lá quem está chegando, não é no vestibular, não é no que eu quero ser no futuro. é aqui agora que eu vou fazer essas conexões. É aqui agora que eu vou parar e olhar o outro e atender a necessidade dele agora. Tu não abrevia a vida, tu não empurra para viver amanhã, tu não realiza a vida amanhã. Ela não espera, ela está acontecendo. Tem que realizar sempre no instante presente. E a nossa essência como a flor de lótus que se desenvolve num pântano, na água podre, suja, é que nasce uma das flores mais extraordinárias que tem, que é o símbolo do budismo. Também nós, na nossa existência, são as dificuldades do dia a dia, os conflitos que vão nos desenvolver, que vão nos construir. Então o conflito é a melhor coisa do mundo. Dificuldade é a melhor coisa do mundo. Problema é a melhor coisa do mundo. Meu Deus, estranhe se não tiverem problemas. Vocês vão estacionar na vida. São essas coisas que vão nos lapidar, que nos moldam e nos lançam para o crescimento, para a superação. E é ali nesse pântano que nasce a flor da nossa essência e que responde ao porquê da nossa existência. Ao porquê de estarmos, por exemplo, agora aqui. Um poeta português chamado Teixeira de Pasquais diz que a essência das coisas é de natureza poética. Se revela muito mais na inspiração do luar do que na frieza da razão. E eu concordo plenamente com isso. Acharemos os porquês não de forma racional, mas de uma forma poética, em volta de uma fogueira, ou aqui. muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos